Aprender a dirigir e tirar a carteira, sonho de muita gente Ah, eu acho que significa praticidade, sabe, da vida, sim Eu acho que é muito necessário para a gente no dia a dia dirigir É difícil viver, principalmente em BH, sem uma carteira Mas ter a habilitação em mãos está cada vez mais caro em Belo Horizonte O preço médio dos pacotes nas autoescolas subiu 20% em relação a junho de 2020 Diante dessa situação, pessoas estão até mesmo desistindo da Carteira Nacional de Habilitação Eu iniciei o processo para tirar minha habilitação no ano de 2018 Não passei, não fui aprovada E aí quando foi agora, em março de 2022, eu voltei a olhar para poder terminar o processo E aí eu não voltei porque os valores estão muito altos E aí eu não consegui continuar Os candidatos devem ficar atentos Os preços podem variar de R$ 1.999 a R$ 2.200 O exame de rua também está mais caro Para fazê-lo, são necessárias pelo menos 20 aulas práticas Quem compra o pacote dessas aulas de forma isolado Precisa pagar entre R$ 1.000 e R$ 1.500 Uma variação de 50% Dono de autoescola, o Rodrigo explica que além das variações que dependem das empresas Fatores externos têm feito o preço da CNH subir Esse custo operacional aumentou muito A começar pelas taxas do próprio Detran Que foram reajustadas em mais de 20% A questão das empresas, aí já vem um reajuste de custo de pessoal Custo principalmente de combustível, de peças que aumentou muito Se a autoescola não repassa isso, fica inviável prestar um serviço de qualidade Vem para a oportunidade Vem para a oportunidade Vem para a oportunidade Vamos lá.